Oi, gurias! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa casa! Ao tour pela nossa casa, depois de quase 3 anos que a gente tá morando aqui, a linda resolve o quê? Gravar um tour, não é mesmo? Se vocês ainda não viram, já tem um tour da casa vazia, no dia que a gente veio pra cá e aí a gente quis gravar no cru, assim, né, a casa original, e agora a gente quer mostrar pra vocês como que a casa ficou, e está ficando, na verdade. O meu amor está do outro lado desta tela. Oi, amor! Então a gente vai conversando e a gente vai mostrando pra vocês como que tá ficando a nossa casa. Então aqui, como vocês podem perceber, é o quintal, é a entrada da nossa casa. Bora? Bora, amor! Partiu? Vamos! A collision of decisions Whirling in my heart And my vision A recession Has never been this hard I got wasted When I tasted The sweetness of your lips We're not ready We're unsteady I'm stuck inside your grip I'm going down, down, down Like a waterfall You're keeping the smiles apart You got me down, down, down Like a waterfall You know just how to scrape a heart Tcham 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 tch esse vídeo mostrando pra vocês como que tá, porque a gente quer dar umas alteradinhas aí na casa, né amor? É verdade. Vocês vão ver que não tem assim muitos quadros, a casa não é muito colorida e tal, porque a gente realmente quer dar uma mudada nisso. Então gente, começando por aqui, a gente tem dois quadros, que na verdade nem era pra ficar aqui, o Bruno comprou pra colocar no andar de cima, não foi colocado até hoje, mas é porque a gente achou que combinou aqui mesmo, né amor? Achei que ficou legal e tá muito em alta esse negócio de você não pendurar o quadro na parede, você deixa encostado, você deixa só apoiado, a gente achou que super combinou. São quadros que inclusive é pra gente dar tique nos lugares onde nós já fomos. Aqui são maravilhas do Brasil, que são pontos turísticos do Brasil e aqui do mundo. Por que não, né? Por que não, né? Então é muito legal, você vai dando tiquezinho assim nos lugares que você já foi, e a gente não deu tique em nada ainda, mas a gente pretende. Então aqui a gente tem um sofá muito bom, muito maravilhoso, mas que futuramente a gente também pretende trocar o sofá, né amor? Sim. Então aqui a gente tem o sofá, uma periquita. Que adora o sofá. Que adora o sofá e aqui essa cadeira, gente, essa poltrona é deles. Então a gente fica no sofá e eles ficam aqui do nosso ladinho. Aqui temos então a parte da televisão, da estante. Como eu falei pra vocês, não tem muita decoração, não tem nada, mas essa parte de iluminação que tem aqui não tinha no primeiro vídeo, porque a gente fez toda a parte elétrica dessa casa. Então a gente que colocou todos esses spots que não tinha quando a gente veio pra cá. Então a gente fez umas mudanças. Toda vez que eu mostro esse porta-retrato de polaroides, vocês perguntam, as polaroides fui eu quem fiz, tá gente? Mas o porta-retratozinho ele é da Tokstok. Então aqui temos algumas fotinhas. E aqui é o lugar que a gente mais arrebenta a cabeça. Todo mundo vem em casa, bate a cabeça embaixo da escada. Mas aí você bate duas vezes, aí você começa a lembrar que a escada você já começa, entendeu? Aí você não bate mais. São lembranças de amor. Deixa eu acender a luz aqui então. Temos essa mesa maravilhosa. E a gente escolheu colocar um banco pra fazer algo diferente, sabe? Só pra não ter tudo, cadeira. Então eu achei que o banco ficou bem legal, combinou super também. Aí temos esse negócio da casa do Big Brother, que gira as comidas em cima. Acho o máximo isso aqui, ó. Ui! Ui! E aí cai a planta. Então eu acho o máximo isso daqui, gente. As cadeiras. E aqui embaixo a gente tem um mini barzinho, digamos assim, né? Cuidado, cabeça! Então aqui a gente tem a cafeteira, a parte de cápsulas, né? Canecas. E aqui a coleçãozinha do Bruno. Pode focar porque vale a pena. Olha que beleza, hein? Aí aqui a gente tem também uma suqueira, às vezes pra fazer algo diferente. Tem esses copinhos assim, mas que a gente pouco usa, não é mesmo? Deus, tem dinheiro à toa. Ó a cabeça. E tem um ventiladorzinho também, que não faz parte da decoração, mas ajuda a dar uma ventilada. Bora! Então aqui temos um dos cantinhos mais novos aqui da nossa casa, que é onde a gente coloca os fotolivros. Se vocês não sabem, eu faço os fotolivros. Então aqui a gente tem dois que eu fiz. Vou já fazer uma divulgação da Laço de Vento pra vocês. Quem quiser fazer um álbum lindo desses, ó. Tem até da Pérola Bebezinha, gente. Não tem maturidade, não. Imagina que eu tiver filho. Isso aqui vai estar dessa altura de álbuns. Então aqui é uma plaquinha de Bruno e Tami. E aqui é um porta-retrato do dia do nosso noivado, o dia que o Bruno me pediu em casamento. Olha que lindo. Muito gracinha, né? Aqui é como se fosse um cantinho nosso, assim. Das nossas lembranças, das nossas fotos. E aqui tem um lavabo, gente. Então, vem cá, vem cá, vem cá. Colocamos esse espelhão aqui, que não tinha. Se vocês assistirem o primeiro vídeo de tour pela casa, ele era um espelho redondo, pequenininho. E em todos os banheiros a gente mandou colocar um espelho bisot... É bisotê? Ou é bisotante? O nome certo tá escuro. E aí, gente, é o inteirinho aqui. Então aqui nosso banheirinho. É um banheiro pequeno, mas é só um lavabo, né? Tá ótimo pra gente usar aqui embaixo. Porque acaba sendo mais banheiro de visita. E agora vamos para a nossa cocina. Nossa cozinha, gente. Eu amo. Vocês assistem muitos vlogs por aqui, que é onde a gente começa o nosso dia, onde a gente almoça. Primeiro de tudo que eu amo esse quadro de imãs. Que todos os lugares que a gente vai, a gente pega um imã. Então tem Natal, Pipa, Pipa, Rio, São Paulo, Minas Gerais. A gente não foi pra Disney, tá, gente? Mas um dia a gente vai ter o nosso. Porto Alegre, Oktoberfest. Então assim, vários, vários, vários. Muito legal. Então aqui temos a nossa geladeira. Que foi algo que a gente quis muito quando a gente veio pra essa casa. Porque tinha espaço pra colocar uma geladeira de três portas. Então é a nossa queridinha maravilhosa. E aqui, gente. Eu amo essa bancada porque ela é grande, ela é espaçosa. Então eu faço almoço aqui, eu faço aqui. E é claro que não se perde tempo nessa vida secando louça, né, gente? E o tempo que seque. O tempo que se responsabiliza em secar a louça, ó. É bom deixar registrado aqui, depois eu tenho que guardar. É isso mesmo. O nosso acordo aqui em casa é que eu lavo e o Bruno guarda. Mas o tempo seca. Então aqui fogão. Oi, Fer. Vocês sempre me perguntam do nosso fogão. Ele é da... Que marca é, amor? Eletrolux. Tudo Eletrolux aqui em casa. Tudo Eletrolux aqui em casa. Podia ser público, mas não é. Por enquanto. Aqui, gente. Vem, 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 vem. Temos a nossa área de serviço e espaço de lazer. Vou mostrar bem rapidinho porque são duas partes que estão, assim, um pouquinho por fazer ainda aqui em casa. Essa parte aqui, gente, né... Inclusive vai pro próximo vídeo. É, a gente vai fazer... Que nós estamos organizando nesse final de semana. Exatamente. A gente vai fazer um vídeo organizando. Mas aqui é a parte de alimentos. Que eu até mostrei pra vocês. Aqui. Então a gente quer organizar. O Bruno colocou os alimentos ali. Ele não gostou. Quer colocar de volta na outra dispensa. Então aqui a gente tem uma dispensa, assim, de coisas gerais da casa, sabe? Onde... Casinha de bagunça. É aqui. E é bom deixar registrado que isso vai mudar tudo. Então aqui. E a parte mais incrível para o Bruno desta casa. Eu já volto pra ir. Eu só vim mostrar o quê? O quê, o quê, o quê? A churrasqueira. Yes! Então no vídeo eu falei que em breve teria uma churrasqueira. E tem, gente. Uma churrasqueira. O cantinho do Bruno. Pra mim é a melhor parte da casa. E aqui a gente tem o espaço. Os vizinhos estão na piscina e não me chamaram. Como vocês podem escutar, os mergulham e eu podia estar lá. Eu não tô. Tô aqui gravando pra vocês o tour pela minha casa. Aqui não tem piscina. E aqui a gente tem uma mesa dessas de churrasco mesmo. Aqui a gente colocou um... Bloqueando uma passagem pros cachorros não irem pra lá. Mas ela tem um banco grandão. Pra gente quando faz churrasco, é por fora. É muito legal de usar essa mesa. A Pérola tá ali. Querendo roubar a ração. Senhora, por favor. Muito obrigada. E aqui a gente tem a nossa máquina de lavar. Que é abertura frontal. Diferente da que a gente tinha antes. Mas essa é a abertura frontal. E aqui a gente também mandou fazer tudo sob medida. Pelo vlog, pelo vídeo que vocês assistirem. Vocês vão ver que não tem nada disso. Uma árvore era só até aqui. E aqui era tudo sem nada. A gente mandou fazer a bancada. Aqui é um cesto de roupa. Que inclusive está bem cheio pra lavar. E aqui é tudo coisa de produto de limpeza mesmo. Que a gente colocou pra guardar produto. Balde. E essas coisas de lavanderia mesmo. Bora? Agora a gente vai para o segundo andar. Vem. A Pérola acompanhando tudo. Vem, filha. Aqui a gente tem uma mini biblioteca. Onde a gente montou aqui com algumas coisas... Algumas decorações também. Então tem um presente de Natal. Tem recordação do Chile. Aqui tem o... Pipa. E aqui tem o nosso topo do bolo do noivado. Olha que bonitinho. Então é uma mini biblioteca com algumas decorações importantes pra gente. Desse lado aqui a gente tem um banheiro social. Que seria o meu banheiro. Ele é muito espaçoso. Como eu falei pra vocês, o espelho grandão. Que a gente mandou fazer em todos os com... Em todos os banheiros. Né? Aqui tem o meu aparelhinho giratório. Que eu adoro. Minha prateleirinha giratória. Aqui a gente colocou mais nichos. Porque a pessoa tem muito produto. Precisava de espaço. E eu achei que ficou bem legal. Assim, aqui a gente fechou. Tem a janela também. Então a gente fechou com a cortina. Pra ficar mais bonitinho. E assim, eu adoro meu banheiro. É espaçoso. Eu venho aqui. Faço meu skincare. Eu amo. Vamos pra suíte? Bora pra suíte, gente. Suíte barra escritório, na verdade. Né? Então aqui tem o meu escritório. Desse lado aqui. Que é a parte que eu trabalho. Que eu monto os vídeos pra você. Não edito. Quem edita é a Shai. Mas é onde eu tenho todas as ideias. E tudo acontece. Aqui uma estante de decoração com girafas. Que vocês devem ter percebido que eu amo uma girafa, né? Tem uma aqui. Tem outra aqui em cima. Então eu adoro girafas. Então aqui é o meu cantinho. Aqui temos a nossa cama. Então é onde a gente descansa. Onde eu assisto séries. E é muito gostoso. Ali é o cantinho do Bruno. Aqui o meu cantinho. E aqui uma varanda big, gente. Essa varanda é enorme. Desse lado aqui, o meu amor está mostrando. Tem a nossa TV. Tem a estantezinha também. E aqui uma big varanda. Para as nossas crianças aproveitarem muito. Oi, periquitos. Oi, papai. Oi, pai lindo. Né? Então aqui tem até a nossa rede. Que é muito gostoso de ficar aqui também. Aqui a gente observa o movimento que, graças a Deus, não tem nessa rua. É super gostoso de morar aqui. Então agora, gente, vou mostrar para vocês o banheiro do Bruno. A gente divide. Esse é o banheiro dele com as coisas dele. E lá é o meu banheiro com as minhas coisas. Assim, cada um na sua bagunça. Cada um no seu banheiro. Então aqui é o banheiro dele. E aí, pessoal. O box dele é bem maior. Então isso que é bacana. Porque o banheiro dele é menor. Mas a parte de banho dele é bem maior que a minha. Né, meu amor? É. E aqui é o guarda-roupa dele. Do Bruno. Aqui é o meu guarda-roupa. Aqui é só dele. Oi, periquete. Né, filha? Aqui é só do papai. Aqui, uma acabou de passar perdida. Vamos lá, gente. Para a melhor parte da casa. Será que vocês já sabem o que é? Casa de youtuber tem o quê? Tripé e iluminação espalhado pela casa. Tchan, 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 tchan. Youtuber trabalhando. O meu closet, gente, fica aqui. No primeiro quarto. Sentido esse lado aqui da casa. Então eu gosto de tudo aberto. Que é bem alto também. A gente fez com o maleiro. E aqui, gente, são os recebidos. Por isso dessa pequena baguncinha. Spoilers. Spoilers de recebidos. Que, inclusive, eu tenho que gravar para o canal para vocês. Mas enquanto eu não gravo, eu deixo separado. Porque depois eu não sei o que eu já gravei, o que eu não gravei. Então eu sempre deixo separadinho. Esse lado aqui, gente, tem os meus perfumes. E aqui alguns acessórios. Relógio, pulseira. Mas aqui é realmente a bancada dos meus perfumes. Dos meus amorzinhos. Que ficam todos aqui. Muitas, muitas coisas. Né, amor? Não são poucas, não. E agora eu vou mostrar, então, a minha penteadeira para vocês. Vai dar uma iluminada. Uh! Voltei, amor? Voltou. Voltei. Porque eu fiquei um fantasma e agora voltei. Então essa é a minha penteadeira, gente. É onde eu amo me arrumar, me maquiar. Cuidar da minha pele. Então, quando esse closet estiver, assim, um pouquinho mais organizado do que está hoje. Eu prometo fazer um tour pelo closet. E aí eu abro gaveta e mostro tudo para vocês. Mas já tem outros vídeos assim aqui no canal também. E desse lado, temos o quê? A minha sapateira. Que tem alguns espaços em branco, assim, porque os tênis estão na lavanderia. Então os calçados que estão para lavar, eles ficam os espacinhos aqui para depois eu encaixar. Mas temos o quê? Muitos sapatos, tantos que eu nem alcanço. E não precisa fazer conta, gente. Tem, cabe 120 pares de calçados na sapateira. Eu ia falar na penteadeira. Na sapateira, cabe em 120. Então, alguns mais, porque eu acabei usando até o teto do negócio. Mas temos realmente muitas coisas por aqui. E agora a gente vai para o escritório, barra, quarto de visitas. Deixa eu acender a luz que está escuro. E se não, eu vou virar um fantasma de novo. Então vem cá, gente. Aqui a gente tem a parte de quarto de visitas, barra escritório, né? Então a gente tem essa cama de casal bem grandona aqui. Então agora a gente consegue receber as visitas. Porque até ano passado a gente só tinha o sofá cama, ficava um pouquinho ruim. quadros do Bruno. Como vocês podem perceber, esse cômodo é a decoração dele. Então aqui o setup dele, os bonecos. A decoração que ele escolheu, né? Tudo a carinha do Bruno. A parede preta que a gente pintou ano passado. Como é que é o nome disso, amor? Boneco. Não é boneco. Como é que é o nome desses bonecos pequenos? É... Funko Pop. Funko. Uma coleção de funkos aqui. Aí também tem a geladeira, né? O cafeteiro, o cantinho do café, a geladeira do Bruno. Que é o cantinho dele, né? Como é que você fala? O cantinho do macho? Aqui é a reserva... É. É a caverna do dragão. E essa é a nossa casa. Acho que acabou os cômodos, né amor? Sim, acabou. Acabou. Então vem cá que eu vou me despedir de vocês. Então essa é a nossa casa. O tour pela nossa casa que vocês tanto pediam. Pra quem me acompanha pelos vlogs consegue ter uma boa noção já de como que é a casa. Dos cômodos que eu mostro pra vocês. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Então se inscreve no canal que eu posso gravar mais vídeos aqui de casa. Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queira ver aqui em casa. Deixa nos comentários aí embaixo. Se inscreve no canal e também me segue no Insta, gente. Tá sempre por lá batendo papo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, amor. Tchau, tchau.